Pica-pau Tá chorando, tá chorando, tá chorando Eu estava aqui sozinho e você apareceu Eu grudei no seu carinho, teu calor me aqueceu Na fogueira da paixão, meu desejo acendeu E no frio da solidão, tô sofrendo seu adeus Pinto pica-pau na madeira, vai picando, vai picando E a saudade no meu peito vai sangrando Nós chupando, coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Seu amor, meu boa frete, acertou o meu coração O meu peito que era festa, hoje chora a solidão O sol da felicidade, minha vida clareou E uma chuva de saudade sobre mim se derramou Pinto pica-pau na madeira, vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sangrando Você veio com promessas, me encheu de esperança Foi embora tão depressa, me deixando na lembrança Você me tirou do fogo, mas me atirou Você me tirou do fogo, mas me atirou na brasa Vai picando, bica-pau na madeira, vai picando Que eu vou chorando de paixão tem, bica-pau na madeira, vai picando Aí a saudade no meu peito vai, namorado Vai picando, rapida, vai picando Obrigado.